Marcos Mion perde posto de apresentador e é substituído dentro da Globo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. Eu sou o Erick Bonfante, já me segue no Insta e vai se inscrevendo aqui no nosso canal também, tá? Antes de eu te contar essa fofoca, já sabe, né? Clica aí no like e ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos famosos e da televisão, combinado? Gente, o que tá rolando, hein? Pois é, uma notícia pegou muita gente de surpresa. Confesso pra vocês, Marcos Mion, apresentador aí do Caldeirão com o Mion ali na Globo, será substituído em um programa que ele comandava, né? Mas calma que eu vou explicar pra vocês nos mínimos detalhes. Olha só, segundo o que foi divulgado, gente, Marcos Mion, quando foi contratado pela TV Globo, ele foi contratado especificamente para comandar um reality show no canal Multishow, lembram disso, né? Pois é, e temporariamente ele ficaria ali substituindo o Luciano Huck aos sábados, isso no ano passado, até porque era pro Marcos Mion ficar até o finalzinho de 2021 e em 2022 ele se dedicaria somente ao Multishow. Bom, teve uma reviravolta que já foi noticiado que o Marcos Mion ficaria no Caldeirão com o Mion definitivamente. O programa é a cara dele, deu certo, vende muito, dá audiência, a Globo manteve ele lá. Porém, gente, o contrato do Mion era de que ele comandaria um reality show no Multishow, vocês lembram disso, né? Mas agora é que vem a reviravolta, porque Marcos Mion, ele perdeu, gente, o posto de apresentador do reality show lá no Multishow, tá? E eu já vou revelar o nome pra vocês da pessoa que vai ficar no lugar dele. Olha só, Marcos Mion, gente, deixará a apresentação do reality de pegação Túnel do Amor, tá? Produzido pela TV Globo para ir ao ar no Multishow, que é o canal de variedades aí, né, da TV Globo e no Globoplay. Quem irá substituir, gente, Marcos Mion é ninguém mais e ninguém menos que ela, Ana Clara. Pois é, olha só, dona Ana Clara aí aparecendo mais uma vez, sendo destaque dentro da Globo. Já vai deixando seu comentário, vocês gostam da Ana Clara como apresentadora? Já vai deixando que eu vou ler, tá? Olha, a ex-BBB, gente, comandará as 10 duplas de amigos separados aí por um túnel com o desafio de encontrar o crush ideal, né? A segunda temporada do programa, que é gravada em parceria com a produtora Floresta, já havia antecipado aí, né, ao Notícias do TV em julho sobre essa mudança. A previsão, gente, é de que a nova leva seja lançada em 2023. Olha, segundo informações enviadas à imprensa pelo Multishow, Marcos Mion vai se dedicar a projetos voltados para música dentro do canal, além de seguir com a sua atração aos sábados dentro da TV Globo. Ou seja, a mudança aí de horário, de apresentação, não muda em nada Marcos Mion dentro do Caldeirão, tá? Vocês gostam aí do Caldeirão com o Marcos Mion? Já vai deixando seu comentário. Mas, gente, fato é que a Ana Clara vem ganhando ainda mais destaques, destaque dentro da grade da Globo, ainda que seja no Multishow, tá? Porque ela comanda muito bem ali a questão de Big Brother, a questão também de Rock in Rio, que teve agora, né? A Ana Clara deu o nome, gente, é verdade, tá? Vou confessar para vocês que eu gosto bastante dela, da Ruiva aí, da ex-Big Brother Brasil. Eu acho que ela é engraçada, eu acho que ela comanda bem. Ainda não está muito preparada para a televisão aberta, tá? Mas é uma questão de tempo. Nós vimos ela no falecido, né, video show, mas ali aquele video show foi uma confusão, enfiaram 15 apresentadores, não deu a atração somente nas mãos da Ana Clara. Eu acho que é uma questão de tempo, escreva o que eu estou te falando, é uma questão de tempo para a Ana Clara aí começar a assumir, gente, um programa na grade, pelo menos na TV aberta ali, alguma coisinha para a Globo já ir testando. O nome dela é forte, ela apresenta muito bem, ela tem carisma e o público gosta, tá? Os jovens, principalmente, gostam muito da Ana Clara. Coisa que a Globo está buscando, né, entre linhas aí, buscar, colocar um público mais jovem diante da televisão. Coisa que a Ana Clara com certeza consegue. Então assim, ela de fato chama muita atenção, ela consegue trazer esse público novo, em que a Globo está tentando, né, buscar e agora o Marcos Mion deixa a apresentação do Multishow, mas segue firme e forte aí dentro da TV aberta. Quero saber o seu comentário, gostou dessa mudança? Eu acho que o reality show não ajuda muito, é muito ruim, mas ainda assim é uma mudança válida, tá? Quero saber o seu comentário e caso não tenha clicado um like, clique agora e me ajude, combinado? Eu espero vocês duas horas da tarde no vídeo ao vivo. Beijo, tchau!